Boa noite a todos, como eu disse no dia em que eu fui apresentado, é uma honra vestir essa camisa, uma camisa do ano de maiores futebol mundial, satisfação enorme de ter sido escolhido e também representar a camisa da temporada 2016, uma camisa que representa a vida de milhões de pessoas. Pelo pouco tempo que estou no clube, eu já posso sentir o peso que eu fiz essa camisa. E eu posso falar para vocês que não há nada maior do que você for vestir essa camisa, mas eu não tenho o que dizer, aqui é com isso. Boa noite, rapaziada, agradeço. Achei, agradeço. Esse sentimento que o Giovanni teve, esse sentimento de equipe que nós temos, aqui todo o pessoal do ARTIS, da comunicação social, é um sentimento que ele abrange desde o europeu, passa por coisas assim. E eu vou dizer assim, qual é o meu maior orgulho, a maior satisfação. É a gente proporcionar alegria a uma série de outras pessoas, uma série de torcedores que vão ficar melhor com a sua família, com a sua namorada, com o seu filho, com a sua esposa. E nós também ficamos felizes em passar uma noite felizes, com um grande resultado, com uma grande performance. Esse sentimento de equipe agora vai ficar materializado em vocês também, com a camiseta, que é proporcionada a cada um de vocês, e ela está ali do lado. É um presente do clube. E é vocês também se sentirem parte dessa equipe, integrantes dessa equipe. Daí a camiseta, com essa netela para vocês, está lá, disse que é. E a sequência que é mais fácil da prevenção para a queda do que dá para vocês, caramba. E a gente vai fazer um momento de falta. É uma vez que a gente vai fazer um momento de falta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.